Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o podcast, o podcast do budismo descomplicado, onde nós estamos lendo o livro Coragem, e esse aqui é o capítulo 2 das páginas 45 e 46, com o título O que importa é o coração. Vamos lá? Introdução dos editores. Quando o presidente Keda esteve no Nepal pela primeira vez em 1995, dirigiu-se carinhosamente aos membros da localidade dizendo Para mim, seu país parece o mais rico e belo do mundo. A verdadeira riqueza diz respeito à beleza do coração das pessoas, e o povo do Nepal possui um coração incomparavelmente belo. O budismo de Nichiren Deshuni ensina que o que importa é o coração. Quando nosso coração brilha como o sol, tudo parece resplandecer intensamente, ou melhor, podemos fazer tudo brilhar. Se nós próprios nos tornarmos o sol, todas as sombras desaparecerão. Como uma fé forte como o sol, seremos livres de tristezas, desesperos e infelicidade. Tornaremos positivamente até acontecimentos aparentemente negativos em estímulos para nossa revolução humana. Quando nossa vida muda, a maneira como enxergamos os fatos também se modifica. Isso é o ensinamento exposto pelo budismo de Nichiren Deshuni. Bom, o budismo Nichiren Deshuni explica que todas as pessoas indistintamente possuem a natureza infinitamente nobre de Buda, um potencial interior tão radiante como o sol. Ao evidenciarmos nossa natureza de Buda, conforme o presidente Keda afirma acima, tudo começa a resplandecer intensamente e podemos fazer tudo brilhar. Essa transformação interior muda nossa vida, que por sua vez muda a sociedade e, no fim, o mundo como um todo. O presidente Keda salienta constantemente a acerção de Daishonin de que o que importa é o coração, filosofia que fundamenta a revolução humana. Qual a essência da condição de vida do estado de Buda que buscamos alcançar? Como revelamos nossa natureza de Buda? Este capítulo apresenta valiosas diretrizes de como transformar fundamentalmente o nosso estado de vida. Gente, este aqui é mais um trecho do livro Coragem, capítulo 2, páginas 45 e 46. Então, se você gostou, já dá um like aqui, segue a gente aqui e também no Instagram, no arrobalivraria.bodstore. E compartilha com quem você gosta. Compartilha no grupo do WhatsApp e com todo mundo que você gostaria que ouvisse esse podcast. Na minha parte é só. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.